Mas eu espero agora que a galera esteja feliz E aí rapaziada e pouquíssimas garotas que me assistem Novo vídeo e provavelmente vocês já ouviram falar da Kinechan Eu sinceramente não esperava falar sobre isso aqui Mas as coisas acabaram escalando com o treco chegando em um nível absurdo e fora da caixinha Tão fora que eu acho que sim, merece um vídeo Porque assim, ela foi de uma pessoa maluca com conteúdo ridículo sendo criticada Pra uma vítima de um cancelamento totalmente desproporcional com o que ela fez Claro que sempre tem a galera que nunca nem viu ela E dando um contexto rapidinho pra quem não conhece O que ela faz basicamente são alguns cosplays de personagens de anime, jogos e séries nas redes sociais dela Onde a partir disso atrai gados pra outras redes sociais mais adultas Tipo o OnlyFans da vida E vende o conteúdo mais picante dela Com ela fazendo aquilo com o namorado dela Vende pack do não sei o que E várias coisas do tipo Até aí tudo bem O corpo é dela e o dinheiro é dos gados Ela tem o direito de fazer o que quiser com o corpo dela Os gados tem o direito de dar o dinheiro pra quem eles quiserem E isso aqui nem tem por que ser questionado Desde que ela esteja postando o conteúdo apropriado em cada plataforma E até onde eu vi e acompanhei esse caso Parecia sim ser o que tava acontecendo Até no Twitter eu estranhei um pouco a exposição a mais Porque eu não conhecia mas pelo jeito lá você pode sim marcar que seu conteúdo é mais picante E meio né Aí a conta ganha restrição e tu fica livre pra postar esse tipo de coisa das plataformas da galera mais velha Então tá, até aqui é só uma garota trabalhando com o próprio corpo Goste você ou não Mas daí a gente chega na primeira coisa que ela fez Que fez com que a galera criticasse ela e caísse em cima No caso foi o cosplay da Jinx e do Silco Que pra quem não conhece são personagens que apareceram naquela adaptação que fizeram recentemente A série Arkane E a relação dos dois personagens é de pai e filha basicamente Só teve um BOzinho Lembra que eu disse que a Kine-chan vende um conteúdo mais picante pra gado? Então Ela deu aquela sensualizada com o namorado Mas aí que tá Os personagens são pai e filha Então imagina, isso com certeza incomoda a galera que gosta do personagem? Imagino que ninguém que seja doente quer ver um treco tão nojento sendo feito com seu personagem favorito Essa coisa de, sei lá, botar Naruto com Kushina Tranks com Bulma Gohan com Chichi É com certeza muito estranha de se ver E acho ok quem ficou indignado Principalmente quem gosta pra caramba desses personagens aí Mas é claro, no final do dia são só dois adultos fantasiados de personagens que não existem Mas o que me chamou mais atenção mesmo Foi que mesmo com a galera apontando os erros e falando que isso é errado Ela pareceu não entender que tava fazendo merda ali É esquisito porque ele criou ela desde criança? É esquisito, mas aí você se reclama com a Riot, não reclama comigo? É, culpar a Riot foi meio loucura Ela fez o treco e culpou a Riot Mas tá, depois desse primeiro cancelamento Ela saiu dele achando que ela tava certa Apesar da galera ter saído odiando o que ela fez e ela no pacote Até aí, beleza, vida que segue Mas daí a gente chega na segunda tentativa de cancelamento Que foi ainda mais complicada que o primeiro A Kinechan me inventou de fazer um cosplay sensualizando com a Nezuko, véi Ah não Manos e manas Aí ela tá de troll A Nezuko é como se fosse a minha irmãzinha 2D Eu gosto muito da Nezuko E véi, quem assiste Kimetsu no Yaiba conhece Mas ela tem ali os seus 14 anos E no anime ganhou essa transformação aqui Que ficou bem doida Onde dá a impressão de ela ficar mais adulta e mais velha Mas é aquilo, ela ainda tem 14 anos Aí a Kinechan me faz o cosplay da Nezuko E começa a fazer aquilo com o namorado O que mais uma vez fez a galera cair em cima Dizendo que ela tava fazendo conteúdo pra Pedro Eu não acho que seja o caso Porque, né, apesar da Nezuko ser uma criança A Kinechan tem um corpo desenvolvido Eu não acho que seja o tipo de coisa que os Pedos procuram por aí Eu não usaria isso como argumento pra essa tentativa de cancelamento Mas sim o fato de ela tá estragando a imagem das personagens por aí A Nezuko, véi A Nezuko não Mas beleza Ela fez o treco do pai com filha lá da Jinx Aí a galera tentou cancelar E ela saiu achando que tava certa Aí fez o treco da Nezuko A galera tentou cancelar E, olha só Dessa vez, no final de tudo Ela não saiu achando que era a certa da história, não A Kinechan disse que ia parar Olha só, o cancelamento funcionou A galera falou Moça, você tá fazendo merda Pare com isso E ela realmente disse Verdade Ninguém gosta do que estou fazendo Estou fazendo merda Vou parar Olha aí Como vocês não gostam Eu não vou mais trazer personagens que são menores de idade E não são sexualizados na obra original Claro que ela ainda não parecia haver grandes problemas nessa coisa toda O que é uma pena Isso só indica que ela não valoriza os personagens que ela faz cosplay Quer dizer Quem leva o treco realmente a sério Vai ligar pra esses detalhes Tipo, sei lá A Nezuko é uma adolescente no anime Não é saudável e nem faz sentido Um conteúdo com alguém pegando ela de jeito Se a obra passa longe desse tipo de coisa Tudo bem que ela tá fazendo uma adaptação E ela faz o que quiser Mas o pessoal também tem que ter o direito de ficar indignado com isso, né Mas, mas, mas Por sorte, a indignação do público fez com que ela parasse de fazer merda Só que aí depois veio o que eu considero um problema Onde a galera errou a mão na hora de combater essa doença aí Como eu disse, o pessoal tava indignado com o que ela tava fazendo Foi lá e falou pra ela parar Ela percebeu que o pessoal tava indignado e disse que ia parar Mas continuaram dando hate mesmo depois disso? Na verdade, tanto hate que conseguiram fazer Ela perder a conta dela com tanta denúncia, véi Coisa que eu achei meio absurda na questão de Carai, como conseguiram? Mas, até que parece um treco plausível pra plataforma do Capiroto O TikTok Quer dizer, o TikTok é relativamente novo E eu acho que ele não tá tão preparado assim Pra aguentar um ataque de hate em massa Igual, sei lá, o YouTube Mas essa coisa de continuar dando hate mesmo depois de conseguir o que queriam A ponto de fazer ela perder a conta? Como assim, véi? O pessoal cancela ela Ela percebe que tá fazendo coisa errada Diz que vai parar Mas aí o povo continua? Quer dizer, se ela tivesse perdido a conta antes de ter dito que ia parar É uma coisa Mas a questão foi que isso aconteceu depois que ela disse no próprio TikTok que ia parar Então, quem realmente se incomodava com o que ela tava fazendo Ao ponto de se dar o trabalho de denunciar Sabia que ela já tinha dito que ia parar E mesmo assim, foram lá denunciar ela Aí, a Kinechan fez um vídeo explicando a situação E, véi, foi meio que um desabafo Lá, ela basicamente se vitimiza falando que era o trabalho dela Que ela tem gente pra cuidar Fala que isso tá fazendo muito mal pra ela e os carambas E eu acho que as pessoas não podem esquecer o que ela fez de errado aos olhos delas Mas, ao mesmo tempo, fazer ela perder a conta depois de ter dito que ia parar Me parece que passou um pouquinho dos limites ali É como se essa coisa de mostrar outros lados que a gente considere correto pras pessoas Simplesmente não funcionasse E tudo não passasse de ódio sendo despejado por aí Seja lá quem denunciou ou se organizou pra denunciar Ou qualquer coisa do tipo Mesmo depois que ela disse que ia parar de trollar Sabe a merda que fez? Claro que se mesmo depois de ela ter dito que ia parar Ela continuasse pra ficar ganhando hype Seria ok, mas, véi Mais uma vez, ela disse que ia parar, carai E nem deram a chance de ela tentar mudar depois de ser cancelada E aí eu fiquei naquela Cancelamento realmente funciona? Ou será que é só mais uma forma de despejar hate por aí? Mas, tá Agora o estrago foi feito E depois de ela se vitimizar pra caramba Ela disse isso aqui O nome disso pra mim é censura Eu só queria deixar claro Que isso que aconteceu com ela não é um tipo de censura Censura é proibir as pessoas de usar da própria propriedade pra fazer coisas O espaço que ela tava usando é do Tik Tok E o Tik Tok faz o que quiser com esse espaço Mas eu acho que nesse caso aí foi sim uma falha da plataforma Então eu acho que sim Ela tem que entrar em contato com o Tik Tok E falar que o robô deles fez merda Porque, né? Ela não postava nada demais lá Era só um lugar pra atrair os gados Pra depois jogar pra onde realmente tem alguma coisa demais No caso, nas plataformas apropriadas Tipo OnlyFans Então tá de boa Agora parece que ela tá atrás disso Processando o Instagram e o Tik Tok E claro, sobre a parte da tal da perseguição Que a Kinechan diz Onde ela fala que tão cancelando ela Mas tem uma galera por aí que faz a mesma coisa Na gringa faz literalmente os mesmos personagens Os mesmos conteúdos Gente BR também que já fez E não toma o hate que eu tomo Isso meio que não é argumento também Porque, né? O erro de um não justifica o seu erro A verdade é que isso aí de sensualizar, por exemplo A Nezuko aos olhos da galera É uma coisa errada Ela passou dos limites ali pro pessoal E as críticas que fizeram pra Kinechan Se aplicam pra todo mundo que faz essas merdas A questão aqui não é uma coisa tipo perseguição A questão aqui é que ela foi a primeira a aparecer nos recomendados de alguém Que quis falar uma coisa tipo Olha só, tem gente fazendo esse tipo de merda aqui Que porcaria é essa? E só deixando claro Eu não tô passando pano pra Kinechan aqui Acho que o que ela fez foi sim zoado nos dois casos Mas também acho que ter feito ela perder a conta Depois de ela ter dito que ia parar de fazer uma coisa Onde nem teve agressão Ou vítimas Ou sei lá Pessoas reais envolvidas Foi demais da parte de quem fez isso E me pareceu ser simplesmente hate gratuito Quando a pessoa é cancelada por uma coisa tipo Fazer cosplay de personagens 2D De um jeito que as pessoas não gostam Aí essa pessoa vai lá Percebe que o que tá fazendo é merda E diz que vai parar Eu não acho que essa pessoa deva se fuder depois disso Depois de dizer que vai parar A partir desse momento que ela disse que ia parar Ela devia ter tido a chance de melhorar Melhorar como pessoa Mas agora já era, né? Eu espero que ela se recupere E ao mesmo tempo que ela tenha aprendido com os erros dela E nunca mais faça esse tipo de coisa Então fica a crítica aí pros haters da Kinechan Valeu mesmo por ter me assistido até aqui Tamo junto E é só o começo Eu preciso ser forte Porque tem gente que depende de mim Se fosse só eu O meu já tinha Sei lá Sei lá o que eu já tinha feito na real E é só eu 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 E é só eu